Boa noite. Paz seja convosco, Antônio, primeiro a entrar, bem-vindo Antônio, Adonai, segundo a entrar, Márcia, Betão, Murilo, Neia, Márcia, tudo bem Betão? Dedé. Lili, bem-vinda. Valéria, Bete, Raquel, boa noite Murilo. Murilo está perguntando se está chovendo aqui, não está chovendo não. Boa noite Dedé, boa noite Lili. Leninha. Amém. Nós estamos orando, hoje ainda mais cedo eu orei novamente para que Deus te ilumine a mente, te abra o entendimento, te dê sabedoria para compreender as coisas. Estamos orando. Estou aqui enviando, irmãos. 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 Pronto. Estou aqui enviando, irmãos. Olá Milton, boa noite meu amigo. A Milton, feliz aniversário meu amigo. Muitos anos de vida, muita saúde. A Milton que está completando aí 18 anos. Está chegando aí aos 18 anos. Estou brincando, não sei a idade do Hamilton. Amém. Parabéns pelo texto do seu blog, pastor. Obrigado por compartilhar. Maravilha, maravilha. A Raquel está dizendo, Happy Birthday, Happy Birthday Day, assim que fala. Hamilton, Deus abençoe. Viu aí, Hamilton? A Raquel está dando os parabéns. Parabéns vizinho, parabéns Hamilton. A Neta falando. O Betão está dizendo 18 de América. É, muita benção. Liliane, cadê o Júlio? Eu não vi ele entrando aqui. Vamos lá. Quer dizer que o Hamilton está fazendo 18 só de América. Ai, ai. Vamos fazer uma ação especial aqui, Hamilton. Espero que o seu dia tenha sido de benção. Ó, a Dedé está falando. Parabéns para você, senhor Hamilton. Feliz aniversário. A Marcia está dando parabéns. A Liliane, minha amiga aqui. Diz de fora, está te dando parabéns também, Hamilton. Olha aí, que benção. Todo mundo parabenizando. Espero, Hamilton, que o seu dia tenha sido de benção. É claro, né? Oh, maravilha, Hamilton. Isso aí, meu amigo. Isso aí. Comemorando com a família. Ele está falando aqui, gente. Olha que benção. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então, espero que o seu dia tenha sido de benção, então. Com a família aí. Comendo bolo. Comendo a picanha que nós estávamos falando ontem. Né? Sabemos, Hamilton, que você está comemorando aniversário. No momento onde você, ao mesmo tempo, perdeu o Elias, né? Perdeu um parente. Eu até mandei um texto hoje para a pastora. Aí o Murilo dando parabéns. A Liliane está dizendo que o Júlio está no SAMU. Vamos orar pelo Júlio, que está trabalhando. E pelo João, amigo do Júlio, que está, né, irmãos? Com câncer na bexiga e na próstata. Está lá. A Valéria está dizendo que Deus abençoe o senhor Hamilton. A Bete está dizendo parabéns, Hamilton, tudo de bom. Uhum. Sabemos aí que o Hamilton perdeu um parente, né, irmãos? Ele perdeu o Elias, pelo qual nós estávamos orando frequentemente. Lembra que o Elias estava em coma e tal. O Hamilton trazia notícias dele, dizendo que ele estava reconhecendo as vozes das pessoas. Porque ele emitia sinais de que estava entendendo, né? Vocês estão lembrados disso? Então, acaba que o Hamilton teve um misto de sentimentos. Porque ele está comemorando o aniversário. Mas, há pouco, ele perdeu o Elias, perdeu o seu parente. A pastora Mariana tinha me falado que vocês eram muito ligados. Roberta, bem-vinda. Então, nós sabemos que é um misto de sentimento. Leny, bem-vinda. Minha mãe Neuza, bem-vinda. Nós sabemos que é um misto de sentimento. Porque o Hamilton perdeu o parente, né? Mas, ao mesmo tempo, está comemorando o aniversário. O Betão está dizendo parabéns, Hamilton. Deus abençoe com toda sorte e bênçãos. Olha aí, Hamilton. Receba essas palavras aí sobre sua vida em nome de Jesus, né? Deixa Deus te encher de graça, de poder, de unção. Com essas palavras poderosas que vão chegando aqui, né? Em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto agora, aqui, num instante. Para nós podermos orar nesse oitagésimo terceiro clamor da meia-noite. Sabendo, então, nessa situação que a vida do cristão é assim, né? Ela é um misto de sentimentos. Porque, às vezes, está aí o Hamilton que perdeu alguém. Mas também está comemorando o aniversário, né? E assim cada um de nós, irmãos. Márcia, muito bem-vinda. Assim cada um de nós. Às vezes, nós estamos passando por situações que nos fazem sofrer, mas temos motivos para nos alegrar. Ou o contrário. Às vezes, estamos alegres porque tantas coisas o senhor tem feito por nós. Mas, em meio àquilo, acontece, às vezes, uma notícia, uma chateação. Uma coisa que atrapalha, né? Aí, Hamilton. A Leny também está dando parabéns. A Raquel. Pastor, peço oração para minha amiga. Ela está com insônia. E não dorme. Rosana. O nome dela. Vamos orar. Tem também oração para nós fazermos pelo divino. Não é? Esse negócio de insônia é uma complicação, né, irmãos? É um problema. Mas, Raquel, vou falar uma coisa para você e para os irmãos que estão aí assistindo. Há muitos anos que eu prego falando a respeito de insônia, ele me mandou mensagem agora há pouco. A Raquel está dizendo. Mel, bem-vinda. Maristela, muito bem-vinda. Mel, muito bem-vinda, Maristela. Eu sempre digo, irmãos. O Murilo pede para orar por ele, pela família. Quando a pessoa está com insônia, se ela pegar a Bíblia para ler, eu sei que isso pode parecer alfinetada para a pessoa ler a Bíblia. Não é isso. Não é isso. É que... Vocês nunca repararam isso, não, irmãos? Quando a pessoa está aí... Ela pega... Abre a Bíblia de noite para ler. Senta na cama. Ou deita na cama. Sei lá. Fica meio sentado, meio deitado na cama. Abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia e começa a ler. É impressionante, irmãos. Como que as pálpebras ficam pesadas. O sono logo vem. É impressionante. Então, Raquel, de imediato eu diria para sugerir a essa pessoa que te mandou a mensagem que está com insônia. É isso. Quando a insônia vier, abre a Bíblia e começa a ler nos salmos. Ou nos provérbios, né? E vai lendo. E vai lendo. Rapidamente o sono vem. É impressionante. O Adonai está dizendo feliz aniversário a Milton. Deus te abençoe. A Mel está dando a paz com o Ian lá. Beth, com certeza. A Liliane, minha amiga, está dizendo aqui. Funciona mesmo de verdade. E eu estou falando de verdade. É isso mesmo. A Liliane está concordando comigo aqui. O Betão está dizendo. Porque é espiritual, né, pastor? É impressionante, irmãos. Eu falava muito isso nas pregações. Às vezes eu ia começar a orar. Eu falava assim. Irmãos, hoje quem tem insônia vai ser curado em nome de Jesus. Quem tem problema de insônia vai ser curado hoje. Aí muitos irmãos, às vezes, levantavam a mão. E eu falava isso, né? Pega a Bíblia para ler, irmãos. No salmo, no provérbio. E tem gente que interpreta isso como uma alfinetada. Que eu estou falando. Ah, para ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Não é isso, irmãos. É impressionante como que a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Se você estiver com insônia, começa a ler a Bíblia para você ver, irmãos. Como que o sono vem na hora. Agora, pastor, por favor, ore por minha amiga Andréa. Ela tem muitos problemas de saúde. E os doutores não conseguem dar um diagnóstico. Eu tenho tentado. Falado muito de Deus para ela. Mas ela está desacreditada. Eu sei como é que é, irmãos. Eu sei como é que é, minha irmã. Você sabe que, às vezes, irmãos. A pessoa já passou por tanto desamor. Já passou por tanto sofrimento. Já passou por tanta decepção. Às vezes, a pessoa já foi tão apunhalada. Tão apunhalada. Que, às vezes, é difícil. Eu nem julgo, irmãos. Eu nem julgo, sabe? A pessoa que está falando aqui. Porque tem momentos que acontece tanta coisa na vida das pessoas. Que a pessoa sente assim. Ela sente a pior pessoa do mundo. Tem uma expressão que tem um pastor amigo meu aqui de Santos Dumont que fala. Pastor Carlos. Ele fala assim. Às vezes, a pessoa está sentindo o cocô do cachorro, do cavalo, do bandido. É uma expressão, né? Que ele usa para dizer que o pastor Carlos é um pastor antigo. Um dos pastores, assim, de uma safra de pastores. Como o meu pastor, o pastor Daniel. Diferenciado, assim. Então, ele tem um jeito de falar peculiar. E ele usa essa expressão para falar. Às vezes, tem tanta dor, tanto sofrimento na vida da pessoa, irmãos. Que a pessoa sente-se, assim, muito perdida. Sente desacreditada. A Maristela está dando os parabéns aí, Hamilton. Oh, maravilha. Né? É. Isso aí. Feliz aniversário, Hamilton. Pastor, minha Bíblia também tem essa unção de fazer dormir. O Adonai está falando. Sim, Patrícia. Eu reconheci. Porque a Aline, que quando a Aline me passou, ela falou, né? Que era esse nome que eu não sei falar. Que aparece aqui no seu Instagram. Eu não sei falar. Mas eu sabia que era você. Eu sabia que era Patrícia, mas eu não sei pronunciar o nome do seu Instagram. Mas eu sabia que era você. Então, irmãos. Eu me lembro que no ano de dois mil e... No ano de dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Nós estamos no ano de dois mil e vinte. Pensa bem, né? Ano de dois mil e quatro. Dezesseis anos, portanto. Naquele ano de dois mil e quatro. Eu estive evangelizando uma moça, uma pessoa. Pastor Cristina. Deus abençoe. Bem-vinda. Cida, bem-vinda. Eu estive evangelizando uma pessoa no ano de dois mil e quatro. Né? É. Dois mil e quatro. E no início do ano. Uma pessoa, irmãos. Que ela xingava tudo e todos. Você ia falar de bíblia com ela. Irmãos. Não vem falar de bíblia, não. E ela xingava todo mundo. Mandava as pessoas para os lugares que você não pode imaginar. E aí ela tinha umas publicações na internet. Naquela época não tinha Facebook, não, irmãos. Era Orkut. Né? Olha bem. Como é que é? Nós somos meio antigos aqui, ó. Era Orkut. E ela tinha umas publicações agressivas, irmão. As palavras autodestrutivas que iam se destruir e tal. Aquela coisa toda. E aí eu comecei a mandar versículos e falar. Aí ela rebatia ali nos comentários as coisas. E eu falava. Mas Jesus te ama. E Deus. E Bíblia. E a palavra diz isso. E a palavra diz aquilo. E ela rebatia. E eu falava. Ela rebatia. Eu falava. Aí num dia ela falou assim. Olha. Eu. Eu. Eu não sou. Como é que é? Eu não sou o diabo. Não. Mas sei virar o cão. E tal. Porque eu tava ali pregando. Falando, irmãos. Porque eu não queria que aquela pessoa se suicidasse. E tal. E aí, irmãos. Ela de repente. Um dia ela me chama. Ela pede o meu e-mail. O meu e-mail tava lá na assinatura. Ela me manda um e-mail. Falou. Olha aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Então eu não vou. Irmã Dulce. Bem-vinda. Então ela me manda um e-mail. Falou. Olha aqui. Nós estamos fazendo um debate lá no. Na frente de todo mundo. No Orkut. No blog. E. Estamos fazendo um debate na frente de todo mundo. E eu não sei se você quer me ajudar. Ou se você quer fazer o debate lá na frente de todo mundo. E eu fiquei com raiva e xinguei mesmo. Mas se você quiser me ajudar mesmo. Estiver querendo falar desse Deus seu aí pra mim. E se você quiser ficar. Conversar comigo no particular. Por e-mail. Eu aceito. Ou pelo MSN. Que na época era esse negócio de MSN. E aí. Falou assim. Mas se for na frente de todo mundo. Eu não quero não. Falei. Tudo bem. Pode ser. Mas falar de Deus. Falar da Bíblia. Falar da palavra de Deus. Não era pra interpretar que fosse outra coisa. Então. Irmãos. Eu começo a conversar com ela. E ela. Por que que você é assim. Aí ela falou. Que havia tentado. Tirar sua própria vida várias vezes. Que era uma suicida. Nas palavras dela. Ela se descrevia como uma suicida frustrada. Eu falei. Mas o que que foi que te levou a isso minha filha. Aí ela me contou algumas lutas. Da sua vida. E eu falei assim. Olha. Mas as lutas. Todo mundo tem lutas mesmo. Uns tem lutas mais fortes. Outras mais brandas. Mas todo mundo tem lutas. Você não vê Jó. Mãos. Quando eu falei. Você não vê Jó. Aí ela entrou de sola irmão. Aí me xingou tudo outra vez. E falou com ela. Falou comigo assim. Você não fala de Jó comigo não. Você não fala de Jó comigo não. Porque Jó é o calo do meu sapato. O camarada tava lá. Na benção. Na boa. Fiel ao seu Deus. E o seu Deus faz aquilo tudo com ele. Mata os filhos. Faz a mulher amaldiçoar ele. E toma tudo que ele tem. Nós não fala comigo não. Quando eu começo a ouvir as coisas de Deus. Mas na hora que vem falar comigo de Jó. Eu fico doida. Irmãos. Só Jesus. Me xingou tudo. Aí. Mas a gente continuou. Engoli meio seco assim. Continuamos. Várias vezes ali as conversas. Então ela começa a me contar. Irmãos. Por que o calo dela era Jó. E por que ela era tão revoltada. Ela era uma pessoa. Irmãos. Que pensa. Tudo que podia dar errado. Tinha dado errado. Na vida daquela mulher. Filho. Ela tinha morrido. Teve um aborto. Na hora que ganhou o neném. O neném morreu. O marido. Ela disse que era. O marido era adventista. E havia abandonado ela. Para ficar com outra mulher. Ela não tinha mais dinheiro. Que ela falou. Não tinha dinheiro para comer. Não tinha dinheiro. Não estava tendo mais dinheiro. Para pagar moradia. E ela falou. Por último. Está me sobrando aqui. Condições de pagar essa internet. Para poder usar. Só irmãos. Que as vezes a pessoa. É. Isso. Isso é uma coisa muito interessante. Presta atenção nisso. E eu vou ler um versículo. E a gente ora. Porque eu creio que. Essa coisa apareceu. Porque Deus quer falar algo. Com alguém que está aqui. Ou com todo mundo. Muitas pessoas. Ou a maioria das pessoas. Para se defender. Ela ataca. Então toda aquela agressividade dela. Todo aquele xingamento dela. Toda aquela coisa. Brava. Que ela tinha. Em mãos. Ela tinha aquilo. Como um mecanismo de defesa. Porque ela já está virada. Já está virada. Tudo tinha dado errado. E nem dinheiro. Mas a mulher tinha. Em mãos. Mal. Ela falou que tinha dinheiro. Para pagar a internet. Só que aí. Ela mesmo solta. Vai ver que só sobrou dinheiro. Para pagar a internet. Aqui. Para aparecer no meu caminho. E aí. Em mãos. Negócio de comer gilete. Bota. Coisa horrorosa. Camille. Bem vinda. Cássia e prima do Júlio. Bem vinda. Então aquela mulher. Em mãos. Que ela se descrevia. Como uma suicida. Frustrada. Que não tinha conseguido suicidar. A gente. Começa. E ela me xingava tudo. Quando eu falava negócio de Jó. Falava dessas coisas. E eu começo a pregar. Para ela falar. E jejuar. Né. Mas obviamente. Hora nenhuma. Deixando confundir as coisas. Estava ali. Para pregar a palavra. Estava ali. Para falar de Jesus. E passamos aquele ano. De 2004. Todinha irmãos. Pregando. Falando. Jejuava. Orava. Jejuava pela vida dela irmãos. Que as vezes sentia uma opressão assim. E pregando. E falando. E tal. Aí um dia. Ela vira para mim. E fala assim. Você tem falado as coisas aí. Eu tenho te ouvido. E eu queria te falar um negócio. Ela falou assim. Eu fui na igreja preteriana. Eu falei. Maravilha. Glória a Deus. Ela falou. Glória a Deus. Eu falei. Rapaz. Lá vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Que eu fui lá na igreja. E o pastor estava dizendo. Que era cu de missões. Era domingo. E ele disse que era cu de missões. E ele disse. É. Que enquanto nós estávamos ali sentados na igreja. Que pessoas. Muitas milhares de pessoas do mundo inteiro. Estavam indo para o inferno. Porque não tinha ouvido o evangelho. E que nós tínhamos que aceitar o chamado de missões. Aí irmãos. Ela vira para mim. E fala assim. Vem cá. Escuta aqui. Quem tinha que ir para o inferno. Não era vocês não. Porque se as pessoas estão indo para o inferno. Porque. É. Não estão ouvindo o evangelho. E vocês estão aqui em missões. E o pastor está implorando para vocês fazerem missões. E as pessoas estão indo para o inferno. Porque não ouve o evangelho. Quem tem que ir para o inferno é vocês. Irmãos. Não respondi nada. É. Não respondi nada. Porque tinha dia que eu tinha resposta bíblica para ela. Tinha dia que eu tinha que orar. Falar que eu volto daqui a pouco. Né. Eu falei. Senhor. Tem misericórdia. Para me dar sabedoria para falar com essa mulher. E aí irmãos. Eu ia falando com ela. Ia conversando. Voltei. Falei. Mas irmã. Você não pode julgar todo mundo pelo coisa. E assim. E tal. Mas olha quantas igrejas estão fazendo missões. Olha como o evangelho está chegando. Eu sofro de missões. Estou aqui por conta disso. E aí cheguei na sua vida. E fui falando irmãos. E continuei orando. Jejuando. Pregando. E ela questionava um negócio. Eu respondia com a bíblia. Ela questionava um negócio. Eu respondia com a bíblia. Era sempre assim. Sabe irmãos. E quando eu não sabia. Eu ia. Voltava daqui a pouco. Pedia força a Deus. Pedia graça. Sabedoria. Para poder falar. E assim. E fomos. Quando foi em dezembro de 2004. Irmãos. Eu já estava assim. Pensando. É senhor. Como é que vai ser esse negócio. Para essa mulher converter. Aí. E nós conversando. E tal. E ela me falava algumas coisas. Mas não me deixava saber tudo. Aí quando era no dezembro daquele ano. O pessoal mandando ali no Orkut. Feliz aniversário. Alguma coisa por ali assim. Aí ela falou assim. Já que é seu aniversário. Eu vou te dar um presente. Eu falei. Uai. Qual que é o presente? Aí ela falou assim. É o seguinte. Você tem falado essas coisas aí comigo? Aí. Eu. Eu fui naquela igreja que eu te falei. Segundo ela. Presbiteriana. Aí ela falou. É. Mas eu não me adaptei. E fiquei te ouvindo. De repente. Eu ouvi falar de uma tal de uma célula. Tinha uma tal de uma célula por aqui. Da igreja batista. Eu comecei aí. Eu estou indo. Já tem tantos meses. Eu venho aqui. As dúvidas que eu tenho. As coisas que eles falam lá. Eu venho. Eu te pergunto. Te contextualizo. E você fala. Você traz. Você explica. E eu volto para lá. E aí eu oro com eles. Fico fortalecida. Porque o que eu não entendo lá. Você explica aqui. E eu gostaria de dizer. É. Que na semana passada. Foi feito um apelo na célula. Para quem queria se batizar. Quem queria aceitar Jesus. Como seu salvador. E se batizar. Eu fiz a opção pelo batismo. Eu me batizei. Mano. Ela falou assim. Eu me batizei. E entreguei minha vida para Jesus. E estou sentindo uma paz. A tal da paz. Que o texto bíblico aí fala. Porque eu não sei explicar não. Mas eu tenho paz. A minha vida mudou. Irmãos. Vocês estão entendendo irmãos. Hein. Vocês estão entendendo. Aí ela se converte. A vida dela muda. As coisas mudam. E passa o tempo irmãos. Nós nunca mais nos falamos. Já fazem 16 anos. Né. Ela entregou. Foi um ano irmãos. Um ano orando. Jejuando. Ela me xingando tudo. Me xingava tudo. De tudo quanto é nome. Que você pode imaginar. Mandava eu para uns lugares. Que você não. Que você já deve estar fazendo ideia. Melhor dizendo. Mas aí irmãos. Ela. Ela converte irmãos. Mas ela tinha dia que vinha com as pedras na mão irmãos. Que eu. Ficava até calado. O dia que ela falou que nós tínhamos que ir para o inferno. Porque nós não estávamos indo fazer missões. Foi só Jesus irmão. Foi só Deus para ter misericórdia. Fiquei quietinho. Porque eu falei assim. Se eu falar alguma coisa. Capaz que o chão abre. Hein irmãos. Parece que. Se eu pensei assim comigo. Se eu falar alguma coisa. Parece que o chão vai abrir aqui. E eu que vou descer de uma vez. Porque ela não deixa de ter razão. Né. Mas ela vai demonstrando. Que na verdade. Ela queria crer. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Que a Patrícia traz essa questão da amiga dela. É. Que está sem força para acreditar. No fundo. Quem está. Quem. Quem. Quando a pessoa diz isso para você irmãos. E ela te pede ajuda. E ela te pede socorro. E ela diz assim. Eu queria crer. Mas eu estou sem força. Eu não tenho força para acreditar. Então no fundo ela acredita. Mas as vezes as decepções são tão grandes. As frustrações são tão grandes. Você pode observar aqui no meu stories aqui. Eu até postei uma coisa do Armínio Sincero. Ou foi do Armínio. Do Armínio Cristão. Sei lá. Agora eu não lembro. Eu repostei uma publicação deles. Que mostra o pessoal tudo dormindo assim no culto. Né. E uma frase dizendo assim. Na hora do louvor eles cantam. É. Vamos incendiar o Brasil. Na hora da pregação está tudo dormindo. Então é uma crítica. Que as vezes a pessoa quer aquilo que é. Aquilo que põe nos seus lábios. Que te põe em movimento. Que te põe pegando fogo. Que te põe na alegria. Mas não tem como fazer missões. Não tem como ser o resultado do louvor. Se a pessoa não entregar a sua vida para Deus. Não entregar a sua vida para Jesus. Através da palavra. Por isso. Eu preparei aqui para nós lermos. Com base no testemunho que eu contei. Hebreus 12 e 1. Mas antes de ler Hebreus 12 e 1. Eu queria ler Hebreus 13 e 15. Presta atenção aqui. Sobretudo o pessoal do louvor. Liliane, Aline, Suzana se estiver por aí. Pessoal do louvor. Hebreus 13 e 15 diz assim. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Deu para entender, irmão? Vocês prestaram atenção? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o sacrifício de louvor é o fruto do lábio que confessa o nome de Jesus. Mas só é possível confessar o nome de Jesus quando a gente nasce de novo. Quando nós nascemos de novo. Quando nós somos cheios do Espírito. Quando nós somos cheios da Palavra de Deus. Amém? Então com base do testemunho dessa jovem senhora que eu contei. Que aconteceu em 2004. Aí ó. Juliana do louvor está aí também. Gostou do versículo, né Juliana? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o sacrifício de louvor é confessar a Jesus por ser cheio do Espírito. Mas só é possível ser cheio do Espírito através da Palavra, irmãos. É a Palavra que molda a mente. Que molda o comportamento. Que molda as palavras. Que transforma o coração de pedra no coração de carne. É o Espírito através da Palavra. Então agora vamos ler o versículo proposto para essa noite. Com base no testemunho que eu contei para você. E às vezes, irmãos, a gente passa na vida das pessoas. Ou tem pessoas que passam na vida da gente. Para se aproximar de Jesus ou para nos fazer aproximar de Jesus. Vamos lá. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, tenaz é aquilo que cola assim, né? Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignônia, e está assentado à destra do trono de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gosto muito de uma outra tradução que diz assim, Portanto, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e prossegamos para o alvo da soberana vocação em Cristo. Irmãos, até arrepiei, irmãos. Glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, que está preso a pessoas, que está preso a situações, preso a pecados, preso a coisas, irmãos, que enquanto ela não deixar, o nó não desata. Enquanto ela não deixar, a vida não segue, não avança, não melhora, a benção não vem. Mas é só nós cumprirmos Hebreus 12. Portanto, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que é a comunidade dos que creem. Deixemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, tão tenazmente nos cola, nos gruda, nos prende. Deixemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto está colado em nós. e prosseguamos a carreira que está proposta. É preciso deixar, irmãos. É preciso deixar e seguir, sabe? Agora alguém poderá dizer assim, pois é, pastor, eu vou primeiro deixar e depois eu venho. Não, o meu pastor, eu tive só um pastor a vida toda, que é o pastor Daniel, ele diz o seguinte, a maneira dele conduzir o ministério. Que uma pessoa que bebe, que fuma, que tem qualquer outro vício, que seja de qualquer natureza de prostituição, do que quer que seja, é que essa pessoa não deve, irmãos, deixar, fala assim, ah, primeiro eu vou lá deixar isso, depois eu venho para a igreja. Não, irmão, o pastor Daniel sempre fala, vem do jeito que você está. O ato de vir, de buscar a Deus, de querer se encher da palavra, é que vai te dar força para deixar aquilo. E eu concordo plenamente com ele, irmãos. Eu concordo, a Juliana está falando, verdade, a palavra em nossa boca tem poder. Eu concordo plenamente com ele. Eu penso que se tem alguém me assistindo nessa noite, seja ao vivo, seja salvo no Instagram, seja salvo no YouTube, e está aí lutando, ah, pastor, mas eu estou com esse pecado, eu estou com aquele pecado, eu estou com essa situação, eu estou com aquela situação, então eu vou parar de fumar primeiro, pastor. Eu vou parar de beber primeiro. Eu vou parar de sei lá o que primeiro. Depois eu venho. Irmão, vem do jeito que você está. Ouve a palavra, pede força a Deus. Você que está aí me ouvindo, quem sabe é a amiga da Patrícia, ou qualquer outra pessoa, e está desacreditado, as pessoas não acreditam em você, você não acredita em Deus, você está aí perdido, você está pensando que para você não tem mais jeito, você não tem força para orar, não tem o que dirá para jejuar. Não tem força para orar, não tem o que dirá para jejuar. Você não tem vontade de ir à igreja, você não tem vontade de cultuar, porque a luta às vezes é tão grande, as coisas passaram por cima de você, igual um rolo compressor, você está parecendo aqueles desenhos animados, você está se sentindo aquela folhinha fininha de papel balançando assim no vento. De tanto que já passaram por cima de você, você não tem mais força. Assim diz o Senhor, eu te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo, não temas. É o Senhor que te fortalece. Irmão, o Senhor te sara nessa noite. Andréia, amiga da Patrícia, o Senhor te sara nessa noite. É Deus que te sara. Olha o testemunho, irmãos, da jovem senhora que eu contei para vocês, do ano de 2004, irmãos. A mulher tentou suicídio, fez de um tudo para tirar a vida, falou que tudo deu errado na vida dela, mas quando a palavra entrou, quando a palavra penetrou no seu coração, quando a palavra penetrou na sua mente, a vida dela mudou. E quando ela deixou a palavra penetrar. A Beth está dizendo aqui, tem um hino que diz, eu venho como estou. Ah, se eu soubesse cantar agora, irmã Beth. Se eu soubesse cantar, eu me lembrei desse hino. Se eu soubesse cantar, eu cantaria agora. Podia ir a Juliana, a Aline e a Liliane cantarem para nós, e as cenas para ajudar. Eu já falei isso, eu precisava fazer. E hoje, o meu computador, ele deu pau. Eu perdi tudo que tinha no computador. Então, estou fazendo um trabalho para ver como é que eu vou fazer com isso. Perdi tudo no computador. Perdi os arquivos, slides, não sei, deu pau. Enfim, vamos orar, irmãos, com base em Hebreus 12. Portanto, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e prosseguamos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amel disse, por isso muitas pessoas se desviam do caminho, porque acham que pode vencer as lutas na força humana. Não é possível. Amel está corretista. Não é possível vencer na força humana. Feche os seus olhos. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos buscar ao Senhor com base no testemunho que eu contei para vocês hoje, com base na palavra que foi lida. Vamos buscar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, nós temos chegado aqui nessa noite ao 83º clamor da meia-noite. Meu Deus, estou com uma sensação no meu peito, na minha mente, de haver cumprido no fato de ter trazido aqui o testemunho, e crer que esse testemunho é para gerar fé nos irmãos. Creio que o testemunho que foi contado nessa noite e a palavra que foi lida são para gerar fé, para ativar a fé, a fim de que essas pessoas sejam libertas e avancem para a glória do teu nome. Sejam libertas no nome de Jesus. Por isso, Pai, eu quero apresentar a ti esse 83º clamor da meia-noite, pedindo do Senhor uma bênção, pedindo do Senhor o teu mover, pedindo do Senhor a direção do teu espírito, pedindo do Senhor a quebra da maldição, a quebra da mal-olhada, a quebra da inveja, a quebra da feitiçaria, a quebra da macumbaria. E eu te louvo, eu te glorifico pelo aniversário, pelo ano de vida que comemora o Hamilton e pelos aniversariantes todos que houveram nessa semana, meu Pai. Eu te glorifico, eu te adoro, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de nós, por manifestar em nós o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. Eu te louvo, eu te agradeço, porque tu és Deus soberano e não há outro como o Senhor. Não há outro além de ti. Ó rocha em quem nós estamos seguros. nome forte, nome poderoso, nome excelso, nome sublime, nome libertador, nome que traz paz, nome que traz cura. Pai, nas tuas mãos eu quero entregar a vida da Suelen, do Caio, peço a ti a cura para a vida do Caio, a cura para a vida da Cida, do Gilmar, no nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do Isaac, enchendo-o com teu Espírito Santo, abençoando a Sandra, a Patrícia e o Roberto, abençoa a Silvia, que tem se lembrado de tantas pessoas para orar, para interceder, abençoa o Rogério, abençoa a Sofia, no nome de Jesus, abençoa o Adonai, abençoa o Betão e a Neia, abençoa o Lele e a sua família, em nome de Jesus, abençoa o meu Deus o Divino, abençoa a Raquel, o Adirson, abençoa a senhora Juliana, o Anderson, o Antônio e o Davi, abençoa a Liliane, abençoa o Júlio, que está trabalhando, enche o Júlio de graça, de sabedoria e de poder, abençoa o meu Deus, trazendo cura para a vida do João, seu amigo de trabalho, para que o nome do Senhor seja glorificado no trabalho do Júlio, em nome de Jesus, abençoa a Júlia, abençoa o Pedro, meu Deus, abençoa o Bil, abençoa os seus projetos, abençoa o Adriano, Ana Paulo, Miguel, no nome de Jesus Senhor, abençoa a Marcia, minha amiga de Cataguás, abençoa o Murilo, abençoa a recuperação da cirurgia da prima do Murilo, abençoa a mãe do Murilo, abençoa o Murilo para que ele consiga emprego no nome de Jesus, põe as tuas mãos de poder sobre a vida do Ricardo, Pai, enchendo o Ricardo com o teu Espírito Santo, renovando a sua força, a sua fé, os dons, abrindo-lhe porta de emprego, trabalhos, meu Pai, edições, filmagens, fotografia, em nome de Jesus Cristo, abençoa o Léo e a Monique, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida dos irmãos que aqui estão, cura, Senhor, o Betão, no nome de Jesus Cristo, enche ele com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, tu és o médico dos médicos, põe as tuas mãos sobre a casa do Betão agora, trazendo para ele cura, restauração, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Néia, iluminando a sua mente para que ela possa fazer as provas, os trabalhos, as atividades, abra o entendimento dela, que ela possa compreender, meu Pai, esse idioma, e possa então fazer as provas, fazer os trabalhos, em nome de Jesus. Na tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida dos irmãos que aqui estão, e a família do pastor, Senhor, que morreu, que havia fraturado as costelas, havia contraído Covid, e agora a sua família, meu Pai, o sepultou. Nós precisamos que o Senhor fortaleça os familiares, que o Senhor lhes dê graça, lhes dê sabedoria, que o Senhor atraia-os para a sua palavra nessa noite, abençoa a vida do pastor Moisés, da pastora Gisela, da Susana, abençoa Mel e o Ian, abençoa Camille e o Gilcimar, abençoa Kelsey, meu Deus, prima da Camille, libertando e abençoando, abençoa Flávia, Pai, abençoa Flávia, que entra aqui conosco, enchendo a sua vida com o Espírito Santo, abençoando o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus, abençoa a irmã Bete, o Tristan, enche o Tristan com o Teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo bênção para essa família, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos aqui cada um dos intercessores do clamor da meia-noite. peço a Ti que o Senhor coloque as Suas mãos de poder sobre as minhas, através das minhas, e toca nessas vidas, toca nessas pessoas, curando, abençoando, abençoa Maria Schmidt, seu filho, em nome de Jesus, abençoa a Leninha, abençoa a Lana, abençoa a Larissa, abençoa o esposo da Lana, em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu milagre, abençoa a Cássia, abençoa a Roberta, abençoa o seu pai Roberto, sua mãe Cléo, abençoa a sua irmã Lígia, abençoa, meu Deus, seu cunhado Cláudio, abençoa o seu sobrinho Bernardo, abençoa o Luque, abençoa as pessoas que estão aqui, no clamor da meia-noite, abençoa a minha mãe Neusa, meu pai Atelino, meu irmão Juan, meu irmão Gêmeo Rony, abençoa a minha irmã Alexandra, pai, põe as Tuas mãos sobre meu cunhado Paulo, sobre minhas cunhadas, em nome de Jesus, sobre os meus sobrinhos, salva e abençoa a minha família, abençoa o Senhor Quirino, pelo qual a Raquel me apresentou o pedido e o clamor dela durante o dia, manifestando o Teu milagre sobre as suas vidas, curando, livrando de aborto e do mal, em nome de Jesus, abençoa a vida da Patrícia aqui, pai, coloca as Tuas mãos sobre a vida da Aline e do Billy, cobre o casamento deles com o Teu sangue, abençoa a vida deles em nome de Jesus, conforta a Aline que teve uma perda, meu pai, no dia de hoje, abençoa a vida dela, a vida do Billy, enche eles com o Teu Espírito e com a Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu apresento a Ti o clamor da alma, do coração de cada uma dessas pessoas que estão no clamor da meia-noite, apresento a Ti os pedidos que foram expostos, apresento a Ti aqueles pedidos que estão no íntimo, no coração dessas pessoas, peço a Ti, ponha Tuas mãos agora sobre as fotografias que têm sido colocadas, meu Deus, em nome de Jesus, que têm sido colocadas diante desse celular, certidão de casamento, certidão de nascimento, contrato de compra e venda, contrato de locação, documentos de compra, meu pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Deus, ponha Tuas mãos sobre o Júlio, traz proteção para a vida dele no hospital, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Keila, meu Deus, que participa aqui conosco da oração, que cada uma dessas pessoas que participam ao vivo, ou que participam da oração salva, ou aquelas pessoas, meu Deus, que têm ouvido falar do clamor, que possam ser curadas, possam ser abençoadas, nós sabemos que o sim pertence ao Senhor, o não e o silêncio, mas sabemos também que nas Tuas mãos, meu Pai, está esse poder de nos chamar para o clamor da meia-noite, a fim de que o Teu nome seja glorificado nessa oração. Eu quero te pedir pela amiga da minha irmã Alexandra, pela qual ela precisa de cura e precisa fazer cirurgia, que o Senhor venha manifestar a Tua benção, a Tua cura na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, dá-nos uma continuidade de sexta-feira na Tua presença, que o sábado seja de benção, que o domingo seja de benção, meu Pai. Dá-nos um final de semana de gozo, um final de semana de alegria, um final de semana de paz, um final de semana de prosperidade, um final de semana da Tua presença, um final de semana de boas notícias, de realizações, um final de semana de portas abertas, porta de emprego, porta financeira, de sonhos realizados. Pai, eu quero aproveitar aqui os meus irmãos, cerca de 30 pessoas que estão no clamor da meia-noite, e quero colocar, Senhor, as questões do meu coração que eu coloquei diante do Senhor no dia de hoje, notícias, questões que chegaram para mim, para as quais eu preciso da Tua benção, para as quais eu preciso do Teu mover. Eu coloco essas questões nas Tuas mãos, peço a Ti que através do clamor dessas quase 30 pessoas que aqui estão, que concordam comigo em oração, que o Senhor me abra a porta e realize aquela petição do meu coração, realizando o milagre, aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que meus irmãos concordam comigo em oração, para que o milagre também aconteça, para que aquilo que está no meu coração seja atendido em nome de Jesus Cristo. Por isso, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, entrego a vida dos meus irmãos que estão aqui no clamor da meia-noite, entrego os meus pedidos, os meus desejos, aquilo que eu tenho orado todos os dias ao Senhor, para que aconteça, peço o Teu mover e a Tua mão. Peço a Ti que aqueles que são acometidos de insônia só possam despertá-los, meu Deus, para a leitura do texto bíblico e que eles venham então a descansar o sono do justo na Tua presença, porque o Senhor nos justifica. Abençoa a vida da Valéria, a sua casa, a sua família. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu coloco essas questões diante do Teu altar. Peço a Ti que o Senhor consagre esse 83º clamor da meia-noite, com resposta, com cura, com providência. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Está orado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre vocês e vos dê a paz. Hamilton, feliz aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. Juliana, um grande abraço. Amém, Liliane. Deus abençoe. Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o seu final de semana seja de vitória. Em nome de Jesus, amém.